Na tarde de hoje, a tranquilidade da rua José Euclides, no bairro Alto dos 14, foi quebrada por conta de algo que não é muito comum em nossa cidade de Ipú. O corpo de um idoso de 81 anos foi encontrado naquela residência. A residência que fica na José Euclides, casa de número 624. Era um agricultor, tinha 81 anos, e segundo informações da polícia, o seu Gerardo Alves de Souza, como era assim conhecido, ele era um homem alegre, um homem brincalhão, um homem trabalhador e não tinha nenhum problema de saúde. Conversamos com alguns familiares que estão aqui chocados com o que aconteceu. Nós estamos observando aí o Chiquim, que na verdade o seu Gerardo era sogro, e o outro Chiquim ali que era filho, que era o pai dele que está lá dentro. Então eles nos passaram essa informação, que o seu Gerardo ultimamente vinha sofrendo muita ansiedade por conta do medo de perder o seu aposento. E isso talvez tenha contribuído para que ele tenha sido encontrado nessas condições. Aqui há um forte mau cheiro. Na verdade, a informação que nós tivemos também por parte de familiares é de que o corpo já estava em estado de decomposição. E agora estamos aguardando o procedimento, logicamente, da própria polícia e das autoridades locais, para que possa haver o procedimento normal. Não há sinais de arrombamento ali dentro da casa, a informação que a gente tem é de que está tudo tranquilo. Mas mesmo assim, por ter sido encontrado, por ele morar sozinho, ele já havia inclusive falado para a família que poderia um dia ser encontrado nessas circunstâncias. Então eram idosos de 81 anos e o corpo se encontra dentro daquela residência. Na tarde desta segunda-feira, por volta de 3 horas da tarde de hoje, este corpo foi encontrado ali naquela residência. Aqui diretamente da rua José Euclides, no bairro Alto dos 14, na cidade de Ipu, Júnior Ximenez para o Ipu Notícias. Do pai de Ipu Notícias. Tchau, tchau.